Olá pessoas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, estou eu aqui para falar sobre o meu relato de amamentação. Se vocês ouvirem um barulhinho no fundo, é o Daniel que está bem aqui, na cadeirinha, brincando com os brincadinhos dele. Então, relevem, por favor. Normalmente, eu vejo muito relato de amamentação negativo. Tipo, nossa, dói muito, é horrível e sei lá. Tá? Então, para não assustar muito e achar que a vida é tudo ruim, eu estou aqui para fazer um relato de amamentação positivo ou normal. Na verdade, é mais tipo normal do que positivo 100%. Então, vamos lá. Para começar, eu não fiz nenhum tipo de preparação, tipo, tomar banho de sol no peito, comer milho, fiz nada disso. Inclusive, eu até comprei umas mamadeiras e pedi no chá de bebê mamadeira, porque eu não sabia, né, como ia ser. Eu vejo tanta gente que não consegue amamentar, que eu falei assim, não sei como funciona esse negócio, então vamos comprar uma madeira. Talvez essa não preocupação lhe tenha ajudado a amamentar, não sei. Logo que ele nasceu, depois de fazer o contato pele com pele, eles já deram o Daniel para vir amamentar, né? E assim, é super bonitinho, porque logo de começo você fala, caramba, o bichinho já não sabe o que tem que fazer, porque ele já pegou, já colocou assim perto de mim e ele já ficou com a boquinha aberta, assim, para mamar. Muito bonitinho. Falaram que eu tinha que dar mamar para ele a cada 3 em 3 horas. Se por um acaso ele estivesse dormindo, eu tinha que acordar ele para dar mamar. Algumas vezes eu tentava até acordar ele, mas ele nem acordava direito. Aí no hospital também eles falaram que eu tinha que dar mamar pelo menos uns 20 minutos, direto. Tipo, cada mamada. E nunca consegui fazer isso, nunca deu certo os 20 minutos. Ele só mamava 5 a 7 minutos no hospital. Nunca mamou os 20 minutos que eles precisavam. Eu achava muito estranho ele não mamar os 20 minutos, já que eles falaram que eu tinha que dar mamar os 20 minutos. Eu ainda forçava, assim, várias vezes para ele mamar os 20 minutos, mas não mamava. Ele mamava 5 a 7 minutos. E para eu sair do hospital eu falei para elas que juntando todas as mamadas do dia, deve ter dado os 20 minutos. Aí elas deixaram e ir embora. Aí no hospital, como tinha enfermeira de amamentação, elas olharam o meu bico e falaram que o meu bico era pequeno. Então elas me deram um bico de silicone para colocar no peito e para ele pegar direito. Eu comecei a usar esse bico de silicone. Me ensinaram como fazer para pegar o bebê, para usar o bico de silicone. E falaram que por eu estar usando o bico de silicone, devido a não ter o contato com o bebê, o leite podia diminuir. Então eu tinha que usar a bombinha para estimular o leite. Tudo que elas falaram que era para fazer, eu fazia. Porque sabia o que? Sabia nada, né? Então vamos fazer tudo o que elas falavam que era para eu fazer. Detalhe que até esse momento só saía aquele tal de colostro. Quando eu pegava na bomba, não saía tipo um monte de coisa. Só saía umas gotinhas. Então eu passava a mão assim nas gotinhas e colocava na boquinha dele. Mesmo ele dormindo ou não, eu só colocava na boca dele. Porque elas falaram que era para fazer isso. Tipo, não vamos desperdiçar o colostro. Demorou acho que uns dois dias para começar a sair leite de verdade. Porque até então era esse colostro que é transparente e ele é meio melequento. Ele não é líquido igual o leite. Eu também não sabia disso. Aí em casa eu comecei a pesquisar sobre... Saúde, meu filho! Saúde, meu filho! E até esse momento eu estava meio que alternando entre o bico de plástico e o meu bico mesmo. E ele estava pegando no meu peito. Só que assim, o bico de plástico realmente doía menos o meu peito. E ele pegava um pouco mais rápido. Mas não deixava de pegar o meu de qualquer jeito. Aí chegando em casa, eu resolvi ler sobre esse negócio de amamentação. Então eu vi que por eu estar usando o bico de plástico e o meu peito mesmo, podia dar aquele negócio de confusão de bico. E aí eu falei assim, vai dar ruim, né, se eu ficar desse jeito. E eu já estava de saco cheio desse negócio de ficar bombeando leite e ter que lavar toda hora aquela droga daquele bico de plástico. Eu estava de saco cheio. Eu falei, você quer saber? O menino está pegando o meu peito, está indo ok, está doendo, mas não estou morrendo, não está saindo sangue, não está ficando esfolado. Então ele vai se virar, mas ele vai mamar no meu peito mesmo. E foi o que a gente fez. Eu tirei todas essas coisas, só dei meu peito para ele mamar. Eu falei assim, bom, pelo menos a boca dele estimula, não vou ter esse problema de secar o leite, nada dessas coisas, então eu vou dar só meu peito para ele mamar. E desde então, acho que desde o quarto dia, mais ou menos, é isso que eu tenho feito. A única vez que eu usei a bombinha, depois dessa história, foi eu acho que uma semana, mais ou menos, depois, que ele não dava conta de mamar tudo que eu tinha, tipo, produzido. Então meu peito começou a ficar duro, doendo. Estava doendo tanto que doía até as minhas costas. Parecia que eu, tipo, era dentro do pulmão, sei lá. Falei, ai meu Deus, só que não faltava estar com corona. Sabe quando você fica com medo? Depois disso, ele começou a mamar um pouco mais, não o suficiente ainda, mas dava para dar as manejadas para não doer tanto. E depois disso também eu nem usei mais a bomba. Dois dias depois que a gente saiu do hospital, ele teve consulta com a enfermeira de amamentação. E ela viu a linguinha dele. Primeiro que ele tinha perdido 6% do peso dele. Ele tinha que ter perdido, tipo, até 10%. Então 6% estava tudo bem. Isso significa que ele estava mamando bem. E a enfermeira viu a língua dele e falou que ele tinha a linguinha presa. Que talvez ele precisasse cortar a linguinha. Essa parte de baixo da língua, não sei o nome. Eu falei para o Rafael, falei assim, ai, eu já tinha ouvido falar de algumas pessoas que depois que o bebê corta, fica pior para amamentar. Então, falei, bom, já que ele está pegando, está se entendendo, foi que eu falei, está doendo um pouco, mas não estou morrendo. Então ele vai continuar desse jeito e a gente vai se virar assim. Não vou cortar a linguinha dele, porque vai que eu corte e piora o negócio. Então eu preferi não cortar. E assim, quando a gente chegou lá no hospital para fazer essa consulta, a gente já chegou atrasado. Então ela olhou meio por cima, só falou assim, bem por cima e pressa. Até saber, não vou nem arriscar. Nunca mais falou nada. Continuou com a travinha da língua aqui e está mamando. Aí, depois, quando eu voltei para casa, eu estava meio ainda encafifada com esse negócio dos 5 minutos dele, só mamar 5 minutos e tal. Todo hospital tinha falado que ele tinha que mamar pelo menos uns 20 minutos. Como nessa consulta ele só tinha perdido tipo 6%, então eu fiquei assim, ah, menos mal, né? Significa que ele está mamando. Eu liguei para a minha prima, né? Que ela teve bebê faz pouco tempo. E ela falou assim que a bebê dela, quando ela dava o leite para a bebê dela, ela mamava muito tempo e no final ainda chorava porque não foi o suficiente. E a minha prima teve que inserir fórmula para ela, porque acho que o leite não era o suficiente e tal. O Daniel, ele mamava os 5, 7 minutos, mas ele apagava. Tipo, a gente até ficava zoando, que era um nóinha de leite, porque ele ficava assim, ó, lesado, apagado, mais de 3 horas às vezes. E aí ela falou, Nath, ele nem se preocupa, porque o bebê com fome acorda. Se o seu não está acordando, se ele está dormindo depois que ele mama, então, ó, desencana. E algumas outras pessoas falaram isso também. Falei, você quer saber? Vamos desencanar. Se ele quiser acordar, ele acorda e tal. Mesmo assim, de 3 em 3 horas, eu ainda estava acordando ele. Depois, alguém me falou assim, Nathalie, não acorda, bebê, sono é importante. Deixa ele dormir, tenta dar uma mamãe para ele dormindo, porque ele não vai precisar acordar e você não precisa acordar ele. E foi o que eu comecei a fazer. Tipo, de 3 em 3 horas, ele dava uma leve acordadinha, só dava uma resgungadinha. Eu estou vendo que tem uma mosca aqui em casa. Que saco. Dava uma leve resgungadinha, querendo mamar, só botava no peito, ele nem acordava direito, já dormia, já botava no berço de novo. E assim foi. Hoje em dia, ele já não está mais mamando, tipo, esses 5, 7 minutos. Ele mama uns 30 minutos. Mas ele mama com algumas pausas, tipo, uns 15, 15 minutos e tal. E ele está acordando mais vezes, está acordando de 2 em 2 horas. A não ser que ele fique no colo, no sofá comigo, que aí ele, sei lá, ele dorme mais, bem mais de 3 horas, se eu ficar deitada no sofá junto com ele. Ele só acorda quando eu coloco ele em algum lugar. Acho que ele gosta mais do colo. Eu não estou usando mais a bumbinha. Tudo que eu produzo é porque ele mama mesmo. Sobre a dor, no começo doía bastante. Mas, como eu disse, não a ponto de eu achar que eu estava morrendo. Ou que esfulava e que saía sangue. Não chegava tanto. Nunca chegou a tanto. Só dói. Hoje em dia, por ele mamar mais, eu sinto que quando o meu peito estava mais cheio, doía menos. Não sei se é porque ele sugava menos também, né? Agora, como ele mama mais, ele fica mais tempo no peito. Então, incomoda. Incomoda bastante. Tem horas que eu até tiro ele do peito. Fazer assim, dar um respiro, porque enche o saco. Mas, não chega a doer. Nossa, como dói. Eu até pego, assim, quando eu vejo que ele só pegou o bico, eu tiro, faço ele abrir a boca bem, né? Porque tem que fazer aquela boca de peixinho. Faço ele abrir a boca bem e aí eu faço ele pegar de novo. Então, a gente está assim, desse jeito. Dói, mas é possível. Não é uma coisa tão ruim quanto eu já ouvi falar. Mas também não é bom, 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 bom. Mas também não. Mas, graças a Deus, está dando tudo certo. Tipo, não posso reclamar mesmo. O que mais me irrita nesse negócio de amamentação são os vazamentos. Tipo, eu vou tomar banho, começa a vazar. Eu dou de mamar pra ele num peito, no outro começa a vazar. Sei lá, à noite, se eu esqueci qual peito que eu dei pra ele. Dei o mesmo peito, o outro começa a vazar, assim, desenfreadamente. Se ele dá uma sugada no peito e de repente ele solta, o peito começa a jorrar o leite. O que é, tipo, graças a Deus, né? Que eu tenho bastante leite e o fluxo é rápido. Mas, gente, eu sinto porque a roupa fica manchada, você fede, fica toda fedida. Você vai sair, nossa, toda hora você tem que ficar olhando pra ver se tá toda cheia de leite. Mas faz parte, né? Uma hora passa. Em casa eu sempre tô andando com blusa manchada, porque não tem jeito muito ruim. Ah, eu não vou mostrar, porque o Daniel não vai deixar. Mas temos alguns apetrechos que eu usei na amamentação, que foram aquela concha que você coloca, assim, no peito e junta, né, o que tá vazando de leite. Que você, tipo, se você tiver pouco leite, você pode dar pra ele também. Essa concha eu usei umas duas vezes. O problema é que ela, o buraco que entra seus bicos junto com a orelha, é pequeno. E eu usei, acho que uma hora, meu peito começou a ficar de cor diferente, assim, onde ele tava pegando. Porque acho que apertava junto com o sutiã. Então eu não gostei de usar aquilo, não. Prefiro ficar vazando, porque usar aquilo dói, incomoda, e meu peito tava ficando com cor diferente, eu fiquei preocupada. Outra coisa, a bomba. O hospital emprestou uma bomba elétrica pra gente. São muito boas essas bombas elétricas, porque você não precisa ficar forçando e tal. Bem legal. Bem necessário, principalmente pra quem precisa estimular, pra quem precisa pegar o leite pra dar pra eles depois. Outra coisa que eu usei bastante, mas hoje em dia eu nem tô usando mais, tipo, nenhum dano isso na história mesmo. É aqueles, tipo, absorvente lavável. E, meu, é muito... Vaza de qualquer jeito, vaza, assim, bastante. Como eu disse, eu acho que o meu fluxo é bem, bem grande. E aí eu ouvi falar que você não pode ficar com o peito molhado, porque é perigoso. Então eu acabei desistindo de usar eles, eu só uso eles pra sair mesmo. Quando eu saio, eu preciso levar, tipo, uns três pra cada peito. E aí, em casa, eu deixo vazar, seca. Deixo vazar de novo, seca. Jogo pra lavar, o sutiã, e assim vai. Fico nessa, nessa briga. E uma coisa que me ajudou muito, mas muito mesmo, aquelas pomadinhas de lanolina. Que parece aqueles negócios que a gente passa na boca, mas você passa no peito, não faz mal pro bebê. E toda noite eu passo isso. E ele mama de boa, até mesmo com esse troço no peito. Né, meu bebê? Esses são os apetrechos que eu usei. Esteticamente, meu peito, ele tá maior. Tá bem maior do que ele era. E com certeza vai ficar caído. Não tem jeito. Ele já tá meio caído. Mas, futuramente, a gente vê uma cirurgia e vê o que faz. Porque não vai ter jeito. Concluindo a história toda, antes que o Daniel comece a se irritar mais, minha amamentação, ela tá boa. Assim que eu sair do hospital, esqueci totalmente como faz, pega, como pega o Daniel pra colocar no peito. Não faço mais nada. A gente se vira do jeito que dá. Eu coloco a perna, dá um jeito e tal. Mesmo assim, tá funcionando. Mesmo a gente, tipo, relaxadamente, estamos nos acertando. No meu caso, doeu no comecinho. Hoje em dia, dói quando ele fica mais tempo no peito. No meu caso, não tá sendo aquela coisa que eu tô morrendo. E, como eu já disse várias vezes, nunca sangrou e nunca ficou relaxado. Ah, e incomoda. Incomodar incomoda um pouco. Mas, não é... Nossa, tipo, não vou deixar de amamentar. Hoje em dia, às vezes eu vejo relatos de amamentação, tipo, de algumas mães falando, eu tô orgulhosa. Ai, meu bebê é comilão. Ele fica uma hora, uma hora e pouco mamando. E como, meu, eu sei que mamou, tipo, cinco minutos e tava mais do que o suficiente, então eu olho assim pra ela e falo, hum, algo de errado tem dessa amamentação aí. Porque quando o bebê fica muito, muito, muito tempo e você tira ele do peito e ele continua chorando, algo de errado tem. Então, tipo, se isso foi um dos casos de vocês, procure o pediatra, porque algo de errado tem. Bom, acredito que quanto menos você se preocupar, quem tá com esse negócio de amamentação, pode ser que ajude mais, né, você a amamentar. Se o bebê precisar de fórmula, tudo bem também. Se o bebê não precisar de fórmula, tudo bem também. Eu conheço gente que teve cesárea que consegue amamentar, eu conheço gente que teve parto normal e não conseguiu amamentar. Eu conheço, tipo, pessoas que tomaram fórmula a vida inteira e são super inteligentes e conheço pessoinhas também meio burrinhas que mamaram no peito. Tipo, leite materno a gente sabe que é a melhor coisa mesmo pro bebê, então tentem dar leite materno porque faz muito bem, mas se não der, não é isso que vai te fazer mais ou menos bem. Né, meu amor? Você tá dormindo já. Ai, gente, então é isso. Ai, se a vida não te convenceu a dar o leite materno pela saúde do bebê, então pense na economia que você vai fazer, porque a fórmula é cara, né? Então é isso. Espero que eu tenha conseguido fazer meu relato de amamentação. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo com participação do Daniel, porque agora tudo é com participação dele. Beijo.